Esse amor ainda é seu, sempre lhe pertenceu E nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor que é todo em um seu Esse amor sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você é minha vida, meu céu, ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você é minha vida, meu céu, ai, 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 vem me dar prazer Esse amor ainda é seu, sempre lhe pertenceu E nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor que me leva à loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você é minha vida, meu céu, ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você é minha vida, meu céu, ai, 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 vem me dar prazer Oh, 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 oh